Podcast de Festa das Nações, estamos tendo aqui no Itaim Paulista uma noite de festa, uma noite de alegria. Diogo Nogueira está lá se apresentando e ao vivo estamos aqui com a secretária municipal de cultura, Aline Torres, que gentilmente, depois de uma maratona, desde cedo, evento atrás de evento, trabalho atrás de trabalho, está aqui conosco com essa simpatia toda. Aliás, esse é o perfil da sua prefeitura, da prefeitura do Ricardo Nunes e do seu trabalho também. Recentemente estivemos aqui na inauguração de um parque no Itaim Paulista e você sempre presente, sempre brilhando. Essa cidade, para a gente ver o que a cidade está precisando de verdade, mas é isso, um domingo chuvoso, a gente rodou a cidade, hoje foram dois extremos, a gente foi para o Grajaú, agora a gente está aqui no Itaim Paulista, mas o que é bacana? Ver que mesmo na chuva as pessoas estão lá saboreando e apreciando cultura, então a gente tem que estar também, né? E aqui ao nosso lado nós temos as empresas que levam as informações, as boas informações que nós temos na região. Temos aqui a Gabi, que é da Guardiã da Notícia, temos aqui o Divaldo Rosa, do nosso Acontece na ZL Podcast e também do Itaim Mil Graus. E aqui ao meu lado o Luiz Felipe, da paróquia São João Batista e também da paróquia Bom Jesus das Oliveiras, ele cuida da comunicação disso. E olha lá, à sua frente na câmera, o povo que acompanha todas essas redes aqui, dando a sua atenção. Já tivemos uma entrevista com o padre de Milso, que é um padre muito querido aqui da região, tivemos a entrevista com o subprefeito em exercício, o Agnaldo, gente finíssima, e agora é só a vez de falar um pouquinho desse trabalho, dessa atuação sua como secretária de Cultura, principalmente nas periferias. Você estava agora no Grajaú, lá no extremo sul, e está aqui com a gente, no extremo leste. É isso aí. A gente está aqui para comemorar a festa das nações, o aniversário da sua prefeitura, do bairro de Itaim Paulista. Eu acho que faz muito sentido a prefeitura fazer parte, faz mais sentido ainda os meios de comunicação do território fazerem parte disso, e a nossa gestão está aqui lado a lado com as nossas paróquias também, porque mostra o quanto a gente está querendo trazer as famílias para dentro. Se tem um lugar, meu bem, que ajuda a divulgar, é Paróquia Padre, então a gente está lá firme e forte falando para os padres divulgarem os nossos eventos e participarem juntos também. O nosso colega aqui disse que você é uma secretária ativa na periferia, trazendo a cultura, então você conseguiu quebrar estigmas na cidade de São Paulo, tirar os eventos só do centro e trazer então para os bairros. Eu queria que você falasse um pouco do Itaim, porque por muito tempo o Itaim foi um bairro que não recebia nada, que não tinha nenhum tipo de evento, e agora a gente vê o aniversário recentemente, e agora a festa das nações, de repente um palco da Virada Cultural ano que vem aqui. Eu acho que é bacana porque a gente começou a mostrar que a cidade de São Paulo tem outros centros. Itaim Paulista é um lugar gigante, é uma macro região da cidade. Então ela também tem o seu centro de importância e ela merece ter a sua programação. A gente tem uma programação na secretaria, que é um programa, na verdade, chamado Praças da Cultura. Praças da Cultura, Gabi, a narrativa dele é como se a gente estivesse construindo equipamentos de cultura sem tijolo. Porque a gente leva a programação num final de semana em um lugar do bairro onde não tem equipamento nenhum de cultura, no meio da praça. Ou seja, onde as pessoas estão de verdade. Tem vezes que a gente vê as crianças que a gente começa das 10 e vai até as 3 da tarde, com vários formatos de programação, a gente vê as crianças saindo de pijama de casa, porque a gente está na porta da casa das pessoas. E não precisa de estrutura, não precisa de banheiro químico, não precisa de nada disso. A gente leva lá uma cenografia bonita, que ela leva aquelas cadeirinhas de praia, leva uma coisa que parece que você está em Pinheiros, Faria Límeres, só que a gente está levando para Brasilândia, a gente está levando para Parelheiros, a gente está trazendo aqui para Itaim Paulista. Então, essa descentralização faz todo sentido, porque a gente, de fato, está levando cultura para onde as pessoas estão. Muito bacana. De volta, sua participação? Incondicional da Aline, essa mulher preta que nos honra, tem tanto orgulho, honra que é a raça negra, fazendo parte do governo, do mandato do nosso prefeito Ricardo Luns. Quando você foi nomeada, Aline, eu escrevi no Instagram do prefeito que você foi a melhor escolha que ele fez em todo o secretariado dele. Eu causei horrores disso lá, viu? Mas o Ricardo sabe, eu acompanho o prefeito, quase tudo o que acontece aqui na Zona Leste, e realmente eu tenho uma admiração especial por você há muitos anos, e muito mais ainda depois que você assumiu, porque você assumiu com esse compromisso de levar a cultura onde o povo está, e não obrigar o povo lá no Vale do Engabaú ou no Ibirapuera para ter cultura. Eu achei isso sensacional, quando você realmente tornando isso uma realidade na cidade de Iradentes, Guaianazes, os extremos, aqui no Itaim Paulista, São Miguel e tal. Então, eu me sinto com muito orgulho dizendo que estou aqui nessa bancada participando dessa entrevista com esses colegas aqui, que também são peso pesado aqui na área, mas eu, de forma especial, trago esse carinho, porque eu me sinto representado dentro da gestão Ricardo Nunes através de você, o prefeito que deve estar nos ouvindo aí, prefeito. Aline, essa aí é fera, viu, prefeito? E é isso, Aline, se eu tenho que te fazer uma pergunta, não vai ser nem uma pergunta, mas uma afirmação, um pedido, para que você procure prestigiar mais os cantores regionais. Recentemente teve um evento aqui em São Miguel, que já houve também, você esteve ali, Prefeito de Janos, Zé da Lua, aquela turminha ali do forró, mas eu acho que a gente tem que, cada dia mais, quando trouxer grandes shows para bairros periféricos, fazer uma coletana ali de três, quatro grupinhos que atuam naquela região e falar, vocês vão fazer antes do cantor vocês entrarem, né? Porque isso começa a ajudar essa turma que está aí no dia a dia, você conhece tantos colegas nossos aí que estão nessa área cultural e que às vezes reclamam disso, e eu sei que você tem feito por cima. Não, a gente tem feito justamente isso. A ideia da descentralização dos recursos, ela é ao mesmo tempo que a gente traz artistas grandes. Diogo Nogueira estava fazendo uma turnê na Europa e agora ele está no palco de Itaim Paulista, é isso. Ele é um grande artista, ele é um que veio com a banda completa, trouxe bailarina, ele trouxe o show dele para o Itaim Paulista. Ou seja, a gente contratou um grande show, mas a gente também faz esse equilíbrio de trazer os artistas da região para abrir o palco dos grandes artistas. Hoje a gente teve balé daqui da comunidade, a gente teve uma programação mista, mas da mesma maneira como a gente faz, sei lá, no Réveillon da Paulista, que a gente colocou no maior palco da cidade, que é o do Réveillon, onde a gente tem cobertura de televisão, ao vivo, o mundo inteiro olhando para aquilo. A gente colocou artistas que não eram conhecidos para abrir o show do Leonardo, para abrir o show da Roberta Miranda, para abrir grandes artistas. E são artistas periféricos. Então, é justamente isso que a gente faz. Fazer esse equilíbrio, levar os artistas da periferia para os grandes palcos e trazer os grandes artistas para os palcos da periferia. E a periferia e a cidade toda ganhando com qualidade, ganhando com essa visão, né? Porque a cultura ajuda muito esse povo, que a gente por muito tempo se sentiu esquecido, no sentido de estarmos muito distante do centro, aonde aconteciam esses shows, como você acabou de falar, shows de qualidade, que hoje estão aqui, vem do nosso lado. Enquanto a gente está aqui nesse podcast, está lá o Diogo Nogueira cantando. Por falar em Luiz Felipe, Luiz Felipe, a palavra é sua. Quero agradecer a senhora por estar aqui presente com a gente. É muito importante ter a sua presença aqui. Eu vou seguir mais ou menos a linha de raciocínio dos colegas aqui. Quero perguntar para a senhora como trazer algo transformador para uma região tão carente como é do Itaim. E quero fazer outra pergunta em si. Se nós podemos aqui da nossa região, se a gente pode ter alguma expectativa de ter eventos maiores. Igual a colega também falou, que seria legal ter algo maior aqui para a gente. Olha lá você, Gabi. Olha lá você, Gabi. Olha lá você. Primeiro, como que a cultura consegue ser transformadora nesse nível? A gente está aqui domingo, 9h58 da noite, com as pessoas simplesmente ali de guarda-chuva, porque garuou, choveu, voltou para ver cultura, para ver um show. Que um show do Diogo Nogueira está aí num ticket de 300, 400 reais. E as pessoas ficaram debaixo de chuva. Lá no Gravjaú, a gente estava com o pagode da 27 e as pessoas estavam lá no guarda-chuva debaixo de chuva. Isso é transformador. Porque quando a gente leva a cultura para uma região que é periférica e Itaim Paulista está longe do centro, e é isso que de fato significa periférico, a gente coloca ali para os jovens dessa região, ela tem dois grandes impactos, eu acho. Que você possibilita para um jovem dessa região que não passou a ponte para lá, vislumbrar coisas novas e se ver naquilo. E isso é o grande sonho, essa é a grande pegada. E o segundo ponto é você conseguir oferecer cultura, entretenimento de qualidade para as pessoas da região. Eu vi ali senhorinhas, o nosso padre estava ali vendo o show. Além de que a gente conseguiu ativar o comércio local, colocando as barracas ali para vender os seus produtos. Ou seja, os impactos estão ali. Agora, a virada cultural que a gente já conseguiu esse ano, ela chamou virada cultural do pertencimento, justamente porque ela foi para as pontas. A gente tem feito muitas entregas bonitas, mas a virada cultural, vou falar um negócio para vocês. Eu queria, se você me permitia, Aline, você tem um show, Aline, só para o quê? Para quem lembra que você chamar a pessoa, ligar uma pessoa, se você está no local, você está no que eu estou te convidando, te ligando, dizer que você vai ter um show, agora eu fui erguendo a Elisão e eu, aquela menina lá. Exato. Até isso a gente fez. Os nossos mestres de cerimônias dos palcos da virada cultural são moradores do bairro. São os influenciadores regionais, da mesma maneira como a gente falou com a imprensa. A gente credenciou a imprensa do território. Mas como que funciona a lógica da virada cultural? Ela é por macro região. Cada arena são dois palcos que abrange ali uma área bem grande. A gente não consegue colocar a virada cultural por bairro, senão não vai fazer sentido. Até porque eu preciso colocar um número de investimento de artista ali que eu consiga ter 30, 50, 70, 200 mil pessoas para ver. Se eu fizer por bairro, funciona. Mas a gente pode refletir para mudar as arenas da Zona Leste e, de repente, a gente traz uma arena para Itaim. Mas para trazer para Itaim, alguém vai deixar de ter. Olha essa briga. Eu acho que vai trazer para a gente. De jeito que não... Mas eu digo o seguinte, Aline. Ali, a arena onde estava colocada, eu moro na Vila Cruzá, que era a divisa. E a arena ali colocada na... Doutor José Luiz Sodema Pinóteo, está bem na divisa do Itaim com o São Miguel. Então, realmente, foi bem pensado. Eu penso dessa forma, né? Você chegou todo mundo, dos dois lados. Estou muito próximo dos dois bairros. Eu acho que foi uma solução. O dia que puder trazer para a Praça Lá, é maravilha, né? Mas, enquanto isso não puder, eu acho que ali na avenida, ali nas duas pistas, como é conhecido, né? Acho que foi genial. Foi, não foi? Está bem, só. As nações, com frio, com chuva, mas com muita alegria, com muito povo, com muito samba rolando, e com a presença da secretária municipal de cultura aqui de São Paulo, Aline Torres. O que vem pela frente ainda esse ano de novidade aqui? Não sei se já tem alguma coisa para a Zona Leste, mas o que tem de novidade lá na secretaria? Olha, esse ano, a gente está focando muito na formação. Até por uma coisa que o Edvaldo falou, que é conseguir prestigiar os artistas locais. A gente começou a direcionar os recursos para a periferia. E aí a gente identificou um problema na periferia, que os artistas periféricos, eles não têm produtora, eles não têm nota fiscal. E, para trabalhar na administração pública, você precisa passar pela burocracia. Então, a gente está focando em formação. E as formações são desses editais. Então, a gente faz várias oficinas de formação em conjunto com o Sebrae, com os nossos produtores mesmos, com os nossos coordenadores, para ir na ponta e ensinar esses artistas locais a se inscrever no MEI, a escrever o seu release, a se organizar, para que cada vez mais eles consigam participar da nossa programação e fazerem parte disso. Que a meta é o artista começar escrevendo no VAI, que é o nosso menor edital, e terminar lá no PROMAC, que é a nossa lei de incentivo fiscal. Então, é formação, formação, formação na veia. A gente acabou, semana passada, o prefeito Ricardo Nunes inaugurou dois equipamentos de cultura, que um é a EMIHA, na Chácara das Flores, que é sensacional aqui perto. A EMIHA é uma escola municipal de iniciação artística, que ela de verdade é sensacional. São Paulo é a única cidade do Brasil que tem uma escola dessa. E, assim, ela ficou... Exatamente, no extremo. E, assim, era um parque que estava entre os dez parques, os dez piores parques da cidade. E a gente fez lá uma ação conjunta, porque é uma prefeitura só, junto com o Esporte, junto com o Verde, para revitalizar o parque e colocar um equipamento da cultura dentro do parque para conseguir trabalhar conjunto com o parque. É um parque que está do lado de um córrego. E aí a gente vai lá, você muda o córrego, você muda a vida das pessoas. E o prefeito inaugurou também um Rede da Hora, esse foi Nipiranga, que é um dos nossos estúdios criativos que são para adolescentes. Então, a gente está fazendo formação ali. Dali ele aprende a ser um jornalista igual vocês, ou ele aprende a fazer visagismo, ele vai para várias áreas do audiovisual, e a gente está chamando muitas empresas para ficarem de olho nesses jovens que estão se formando, para eles terem um mercado de trabalho, uma porta de entrada direto. Então, é formação, formação, formação. Não é pão e circo. É conseguir fazer com que a cultura seja, de fato, um instrumento transformador na cidade. Apesar do horário, vocês veem que a animação dela, dá para a gente conversar aí pelo menos mais uma hora, uma hora e meia. Mas queremos agradecer a participação da secretária Lili Torres, aqui no Itaim Paulista, na Festa das Nações, agradecer aos colegas, agradecer a você que está aí nos dando essa audiência, e vai continuar recebendo as informações das coisas boas que acontecem na cultura em São Paulo. Obrigado, secretaria. Serginho, em relação ao parque, nós temos aqui no centro do Itaim, o parque do Itaim ali, você precisa conhecer. Aqui na Tiburço, quando a saída de Tiburço, que é a principal, sai do lado, é Manoel, se não me engano, o nome da rua. Também no centro, é um parque pequeno, porém está acomodado no miolo do bairro. E precisa de um olhar, talvez, se você tiver lá condições para isso, manda um assessor seu, dá uma olhada nesse parque, que eu acho que dá para botar um equipamento de primeira ali da área cultural, e olha, agrega todo o centrão do Itaim, que precisa ser olhado também. Tá bom. Bom, a jornalista, mas também liderança comunitária, né? Ele é terrível. Obrigado, secretária. Obrigada pela participação. Eu quero agradecer muito o convite e parabenizar muito o trabalho de vocês, porque a imprensa local é de fato quem faz com que a notícia chegue na porta das pessoas e na casa e no bairro. Então, o trabalho de vocês é fundamental, em especial para o trabalho da Prefeitura, para que a população saiba o que a gente está fazendo. Parabéns para vocês. A Cidade das Nações, tem mais, tem mais novidade. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo. E aí E aí